O campus Joinville da Univille ficou repleto de corredores na manhã do último domingo, o dia 30 de junho. Muitos madrugaram e enfrentaram o frio de 6 graus para a primeira corrida do meio ambiente. Organizada pelo coletivo Lixo Zero e Univille, a prova teve percursos de 4 e 7,5 km, além também de categoria para as crianças. A corrida encerra as atividades do Junho Verde da Univille e teve a gestão de resíduos produzidos durante o evento e conscientizou o público sobre a temática do Lixo Zero. O Luiz e a Thaís vão contar para a gente como foi essa experiência na corrida do meio ambiente. Vamos conferir. Poxa, muito legal a participação do pessoal aqui, muito emocionante, todo mundo muito animado, encarando esses 7 graus aqui das 7 horas da manhã, friozão, mas é isso aí, o pessoal corre, já esquenta, já libera energia. E é muito legal também essa iniciativa de dar uma abertura para essa discussão do meio ambiente, dos resíduos, da reciclagem, Lixo Zero aí, 100% organização, muito legal. E que venham outros e outras e outras corridas. Fiquei muito feliz em participar da primeira corrida do meio ambiente de Junho Verde e ainda mais porque ela ocorreu na nossa universidade. Sou professora do Colégio Univi, já estou há 15 anos na instituição e fiquei feliz por Univi receber essa corrida que foi toda pensada em questões ambientais, desde o percurso até o material do troféu, material da medalha e com o coração feitinho, mesmo num domingo gelado, em percorrer os 7,5 km, com muito verde, ao redor da nossa universidade e conquistar o quarto lugar geral, dentre tantas mulheres fortes que estavam lá presentes. Mas a corrida para mim é isso, ela é superação, é sempre um novo desafio, uma nova conquista. Foi inaugurada na segunda-feira, dia 1º de julho, a biofábrica do método Volbáquia em Joinville. A unidade que é instalada no bairro Nova Brasília vai produzir os volbitos, os mosquitos com a bactéria volbáquia. A expectativa é que ainda no mês de julho aconteça a soltura dos mosquitos volbitos nos bairros mapeados pela prefeitura de Joinville. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Univille, professor Paulo França, representou a nossa universidade no ato de inauguração. Vamos acompanhar. Essa implementação desse método em Joinville tem muita ciência por praça, ou seja, são muitos anos de pesquisas internacionais, já testadas os resultados dos países, mesmo no Brasil, já tem muita suficiência de dado, comprovando que a expectativa aqui, a esperança nossa faz sentido. É um método natural, portanto, um método que terá pouso impacto ambiental e virá a contribuir, ou seja, virá a somar em relação a outras intervenções que já fazemos usualmente em nossas casas para prevenir o conquismo de salastra. Então, eu vejo com muita expectativa e muito feliz por conta de que é uma intervenção em saúde pública que deriva de muita ciência, muita pesquisa. E, portanto, a Univille, assim como outras entidades da cidade, compõe esse grupo ao qual, então, portanto, o projeto e a Secretaria de Saúde se apoiam em eventuais consultas, não determinativas, mas consultivas em relação à capacitação do protocolo junto à população de violência. E é um orgulho saber que a Tamila, Tamila Klein, que fez mestrado e autorado conosco em nosso programa de saúde no ambiente, hoje em dia é a coordenadora local do projeto e tem tido muitos alugios em relação à atuação dela, à frente da equipe, e, certamente, a expertise que ela desenvolveu, ela também tem uma contribuição significativa para o nosso programa de saúde no ambiente. E a nossa equipe veio acompanhar os ensaios para a Festa Julina aqui do Colégio Univille de São Francisco do Sul. E agora você vai acompanhar como está sendo esse momento de preparo e os ensaios para este grande dia de muita imersão e cultura. Professora, mais uma Festa Julina do Colégio chegando. Qual que é a importância desses momentos? Comunidade Escolar e a comunidade aqui de São Francisco do Sul reunidos. Essas atividades, além de serem momentos culturais para os nossos estudantes, também são de apoio pedagógico, com o objetivo de proporcionar aos estudantes momentos de interação social com a comunidade, com os nossos professores, com a comunidade franciscense e a comunidade escolar. Nessa edição, teremos a participação de algumas entidades. Professor, mais uma Festa Julina do Colégio chegando. Como foi esse momento de preparação, os ensaios e a expectativa para o dia 13? É muito satisfatório perceber todo esse processo desde o início, desde a elaboração das coreografias, das pitadas que os alunos colocam junto com os professores nessas produções, tentando trazer um maior significativo nas suas apresentações. E também esse espírito de solidariedade, já que aqui na nossa festa a gente tem todo um âmbito social também, além do cultural e do histórico. Então, desde a sessão cívica de quase um mês e uma semana atrás, a gente está trazendo esse tema para apresentar as razões, o porquê, toda a questão histórica, e que os alunos vejam nesse momento algo significativo para as suas produções. E, consequentemente, trazer a comunidade junto para esse momento, já que neste ano a nossa Festa Julina, que é um dos maiores eventos aqui do colégio, ela agrega um número muito significativo de pessoas. Ei, Sara, qual que é a expectativa para a festa do dia 13 aqui na Univille? Eu acho que vai ser bem legal e vai ter bastante comida, né? Então, vai ser legal. E como é poder mostrar um pouquinho das apresentações para o público que vai vir, para as organizações sociais? Qual que é a expectativa? Dá um pouquinho de medo das pessoas não gostarem, mas vai ser legal, porque todo mundo vai bater palma, né? Eu acho que vai ser boa, porque eu já vim na Festa Julina daqui e foi legal. Achei legal. E como é poder se apresentar para a comunidade? Dá medo? Dá muita vergonha, né? Porque tem muita gente. Mas eu acho que isso é legal. A Univille divulgou o edital Bolsa Univille 2024 com 85 bolsas de estudo para os cursos de graduação da modalidade EAD da Universidade. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 10 de julho, exclusivamente pelo site univille.br barra Bolsa Univille. Neste mesmo site, já está disponível o edital na íntegra e a quantidade de vagas para Bolsas de 50% ou 100%. E quem pode participar? Ingressantes que atendam os prazos e critérios estabelecidos em edital, os candidatos que tenham concluído o ensino médio e que tenham renda per capita do grupo familiar de até um salário mínimo e meio para concorrer à Bolsa de 100% e renda per capita do grupo familiar de até 3 salários mínimos para concorrer à Bolsa de 50%. As aulas, para os contemplados, já iniciam no segundo semestre deste ano. A Univille também lançou o edital para o curso de graduação Licenciatura em Educação Escolar Quilombola no Campus Joinville, ofertado por meio do Programa Nacional de Fomento à Equidade na formação de professores da Educação Básica, o PARFOR Equidade Capes Univille. O processo seletivo segue aberto até o dia 12 de julho. São 30 vagas ofertadas com o início das aulas, previsto para o dia 3 de agosto. O edital, critérios, documentação e o espaço para novas inscrições estão disponíveis no site univille.edu.br barra educaçãoescolar quilombola. Você pode ter outras informações pelo nosso WhatsApp O curso de Direito da Univille Campus São Bento do Sul iniciou as comemorações de 25 anos de história. Na última quarta-feira, dia 3 de julho, aconteceu o evento Os Desafios do Sistema de Justiça na Atualidade. A palestra reuniu docentes e estudantes do curso, advogadas e advogados, além da comunidade da região. Os convidados, Rafael de Assis Horne, vice-presidente nacional da OAB, Francisco José Rodrigues de Oliveira, desembargador e membro do órgão especial do Tribunal de Justiça, e Ana Blase, desembargadora federal e ouvidora da mulher do Tribunal Regional Federal, palestraram e debateram temas relacionados ao sistema de justiça do Brasil. A equipe da reitoria da Univille participou do lançamento do sistema informatizado de gestão de processos e da revista da Procuradoria-Geral do Município de Joinville. O evento aconteceu na sede da Amunesc e teve a presença do prefeito, Adriano Silva, da Procuradora-Geral de Joinville, Cristiane Scheran, e procuradores municipais e demais representantes da justiça e do direito. A Univille foi representada pelo reitor, professor Alexandre Sidral, e pela Procuradora-Jurídica, Ana Carolina Amorim Buzzi. E você acompanha como foi este momento com o nosso reitor. Tivemos a notícia em primeira mão da doutora Cristiane, procuradora-geral do município, de que a partir de 2025, a Procuradoria irá desenvolver um programa de residência para pós-graduandos na área de Direito, que terão a oportunidade de atuar na Procuradoria em trabalhos envolvendo a discussão teórico-prática, dado a administração e da advocacia pública, que são mais oportunidades de integração entre a nossa Universidade e a comunidade por meio da Prefeitura Municipal de Joinville. Parabéns! O time do Joinville Vôlei retornou às quadras para os treinos na última segunda-feira, dia 1º de julho. O treino, aberto ao público, aconteceu no ginásio da Univille, em Joinville, e reuniu os torcedores para acompanhar a equipe nos treinos para a temporada 2024-2025. E após as atividades, quem entrou em quadra foi a torcida, que teve um momento de bate-papo com os jogadores. E quem fala da importância deste momento para o nosso time é o Tales Falcão. Vamos acompanhar! Para a gente é um motivo de muita alegria e muita felicidade também, satisfação, receber de volta a presença do público na nossa casa, aqui na Univille agora, mas futuramente nos cento de eventos. Para a gente é um momento de muita felicidade, né? Receber esse carinho, eu já estava com saudade desse carinho, e acredito que todos os torcedores também hoje se sentiram abraçados, né? Por cada um dos torcedores de Univille, que sempre nos apoia, sempre enche a nossa casa com muita alegria, muito barulho naquele ginásio. Para a gente é um momento muito especial. A gente visa, né? Sempre o nosso máximo, o nosso melhor. E esse ano não vai ser diferente, né? A gente tem certeza que a gente vai brigar por cada bola, por cada jogo, a cada momento, a gente vai estar correndo ponto a ponto, brigando cada ponto por cada jogo, cada sete, a cada instante. E a gente acredita também que, de fora do torcedor joinvilhense, a gente vai receber esse carinho novamente. Na noite desta quinta-feira, dia 4 de julho, aconteceu a formatura da segunda turma do curso de pós-graduação em Gestão Ágil e Gerenciamento de Projetos, em parceria com a Prefeitura de Joinville. Foram 30 servidores municipais formados pelo curso e que agora se tornam especialistas nesta área. O evento teve a presença da Reitoria da Universidade, Equipe de Pós-Graduação e Qualificação Profissional Univille, Prefeitura de Joinville, além, claro, dos convidados e convidadas dos nossos formandos. E parabéns! E nós aqui parabenizamos todos os servidores pela formação e desejamos um ótimo caminho de sucesso. A Univille e o Innova Park participam nesta sexta-feira, dia 5 de julho, de eventos em Florianópolis. No LIDE Tendências de Santa Catarina foi realizada uma edição especial com o tema Educação para o Futuro, com a participação da ACAF e com o lançamento do Movimento para o Futuro. Uma parceria entre o Sistema LIDE Santa Catarina e Rio Grande do Sul e o Sistema ACAF, que visa aproximar ainda mais as empresas do setor acadêmico para a aplicação de conhecimento, tecnologia e pesquisa, gerando inovação e desenvolvimento. E durante a tarde, na sede do Museu da Escola Catarinense, aconteceu a reunião de reitores e reitoras do Sistema ACAF. Na programação, discussões sobre a atuação das instituições do Sistema ACAF em Santa Catarina e suas câmaras temáticas, um encontro com o presidente da FAPESC, além de visitas aos espaços da Universidade do Estado de Santa Catarina ao DESC. Os acadêmicos dos cursos de Engenharias da Univille Campus Joinville apresentaram seus projetos de vivências de extensão à comunidade acadêmica. O evento reuniu estudantes e professores dos cursos para um momento de trocas de experiências, mas principalmente das vivências realizadas pelos estudantes. O evento em formato de exposição reuniu os trabalhos e oportunizou um intercâmbio de conhecimento entre os acadêmicos, os visitantes e uma possibilidade de conhecer diferentes perspectivas trabalhadas durante as atividades de extensão aqui na nossa Universidade. Universidade Comunitária Inserida na Comunidade. Isso é a Univille. Univille em Notícias de hoje termina por aqui. Em uma edição muito especial, comemoramos quatro anos no ar. 187 programas levando o que acontece neste universo Univille, no ensino, pesquisa, extensão, inovação e também o que acontece na nossa região, nas localidades onde a nossa Universidade está inserida. Muito obrigado pela audiência, paciência e pela colaboração destes quatro anos de projeto. Univille em Notícias é feito por muitas mãos e a sua é uma delas que participa deste projeto tão especial para nós, profissionais, e para toda a comunidade acadêmica da Universidade da região de Joinville. Aproveite o seu final de semana. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau. E aí, Matheus, espera aí, que toda festa tem que ter um bolo, tem que ter comemoração, tem que ter aquele jeito brasileiro de comemorar. E, nada mais justo que, se o fósforo acender, vai sim. Comemorar com vocês. Vem pra cá, Thiago. Vamos comer um bolo. Quatro anos de Univille em Notícias. 187 programas. Muito obrigado. Boa tarde. E, Matheus, sei que tu tá aí do outro lado, mas a gente vai mandar um pedacinho pra você e você aí de casa. Muito obrigado. Quatro anos. Parabéns. Pra todo mundo. Agora sim. Aproveite o seu final de semana. Até semana que vem.